Dura em média de 45 minutos a 1 hora, já contando com as paradas, tempos para as fotos, das informações que a gente repassa, tá certo? Então esse tempo não vai ser só andando não, porque se fosse só andando era 10 minutinhos a gente fazer o percurso, tá bom? Nem riscar, nem fazer gravuras, muito menos quebrar as formações. E eu peço a vocês que evitem tocar, aqui nem todo aqui é praticamente só o calcário. Se você tocar não vai causar dano algum. Mas tem os espelhotemas que já é uma formação, que tem as ondulações, que tem botejamento. E se você tocar nesses espelhotemas, você pode manchar e quebrar essas formações. Qualquer dano causado. É, 70 anos. 70 anos. 70 anos, ela tá ali. Nossa, ela de luz. É. 70 anos. E as outras salas, da mesma forma, sempre vai ser de acordo com as formações, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar de que aqui já foi fundo do mar, realmente já foi. Isso foi comprovado porque nós estamos dentro de uma cavidade em uma rocha calcária, que é essa rocha que tá acima da gente. Então, o calcário, ele é composto por uma matéria orgânica que se forma lá no fundo do oceano, né? Os animais do marido vão se acumulando lá embaixo, vão se acumulando. E as camadas de cima vão sempre fazendo o peso de sobrar de baixo. Isso faz com que ela se compacte e ao longo do tempo é que ela vira rocha. A natação do calcário é cerca de 600 milhões de anos. Então, ela é um calcário bem antiguinho. Diferente da cavidade. A cavidade já tem aproximadamente 210 mil anos. A cavidade se formou pela ação da água do rio, que o rio sempre entrava e recuava. E é dissolvendo a rocha e principalmente também por conta da pressão que essa água é exercida sobre a rocha, tá certo? A gente vai pensar em alguma vez, tá bom? Comece a conversar com a pessoa que é pregada, lá pra casa, pregando que em algo a gente poderia entrar no local de quem não conhece, realmente pode pensar nisso, tá bom? Tem alguma de vocês que tem fogo de local escuro? Não? Não. É que eu vou te desligar as duas que é pra você ser a relação, porque eu te amo, né? Eu tô totalmente sem ligação elétrica. Atexamos, ó. E depois o pessoal está reclamando, viu? Façam o silêncio, fiquem paradinhas, né? Para você não desconegar a sua mágica. E desliguem as luzes dos celulares também, tá certo? E o silêncio é a gente expressar. Por quê? Essa experiência que a gente faz de atacar a luz, que é o livro, ou o que é a três. É para você ter noção de como é o ambiente de caderno, sem a presença de nós seres humanos, sem a presença de iluminação, né? Então, isso que a gente faz é para você ter noção de como é o ambiente. E aí, se o pessoal ficar fazendo barco, ligar a sua luz dos celulares, a gente não vai saber como é esse ambiente sem a nossa presença, tá certo? Você acha que 5, 10 minutos? Não, não é a construção que é nada. Obrigada. 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 Obrigado. Assemelha coisas que a gente conhece no nosso dia a dia, uma delas é essa formação aqui que se assemelha a cabeça de um cavalo. Aqui parece, cabelo e o rosto. Aqui é um elefante, um rato verde. Embaixo dela já tem outra formação que se assemelha ao rosto de uma pessoa. Como se fosse um rosto assustado, né? A gente está assustado. E aqui já tem outra formação que se assemelha a uma águia de cabeça para baixo. Tipo se a ponta da pedra fosse a ponta do bico, né? Aí diz o olho e o corquinho para cá. Além de baixo, pessoal, tem uma cavidade, ela é adecida para a sala do cês e para a sala do milho, que é onde começa a zona de transição da caverna. Aqui a gruta é dividida entre zona intensiva, que é a área aberta para visitação, e tem a zona intangível, que não é aberta para visitação, somente pesquisador, estudo científico. Nessa zona intangível, são as salas que tem água dentro dela, que é o Riacho do Curipe, Sala do Funil e a Sala das Maravilhas. Para elas, o acesso é somente quem realmente tem muita prática em ambiente de caverna e quem tem autorização do ICMBio e do CECAP, que é o órgão que administra as cavernas do Brasil. E aí, no caso, só com essa autorização para poder ter acesso a essas salas e ainda quem tem autorização não vai mesmo, porque ele sabe que realmente o acesso é difícil, tá bom? E aí, essas salas, em um período de inverno, elas permanecem com água o ano todo, mas em um período de inverno, podem chegar até a ficar submersas na água, tá certo? E isso por quê? A quantidade de água que entra é muito grande e a quantidade de água que sai, ela vai saindo em muito pouco, é um espaço muito pequeno, que são dois sumidores. E aí, para ela descer, é muito pequenininho o sumidor, então ela demora bastante, então é aí onde elas podem até chegar a ficar submersas, tá bom? E a água dessa sala já subiu até a sala do índio, isso aconteceu no inverno de 2009 e nesse ano novamente, tá certo? Mas também, por sequência, não visitamos lá com autoriza, tá bom? A nossa saída vai certo por essa lateral, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.